Um certo dia ao voltar de uma viagem Falto-me toda a coragem para entrar no apartamento Bati na porta e encontrei a porta fechada A senhora da amargurada no mais triste sofrimento E por castigo para a dor ser mais patente Meu vizinho estava ausente, só a noite é que voltou E pegou-me amargurado, com pena do meu estado A chave que ela deixou Abri a porta, envolvido de emoção Meu infeliz coração, loucamente apostar Entrei no quarto, estava bem arrumado Com uma roupa de noivado Com alguém para se casar Na ânsia louca, este amor foi revivendo As gavetas foi mexendo Um bilhete dizia assim Perdoe-me por favor Você nunca lhe tinha amor Adeus, esqueça de mim Abri a porta, envolvido de emoção Meu infeliz coração, loucamente apostar Entrei no quarto, estava bem arrumado Com uma roupa de noivado Com alguém para se casar Na ânsia louca, este amor foi revivendo As gavetas foi mexendo Um bilhete dizia assim Perdoe-me por favor Você nunca lhe tinha amor Adeus, esqueça de mim Um bilhete dizia assim Com uma roupa de noivado Com uma roupa de noivado Com uma roupa de noivado